Fala pessoal, tudo bom? Tô aqui na Caimimotoshop e novamente aqui com o meu querido Uigão. E aí rapaziada, beleza? E aí Fih, tudo bom? Tudo tranquilo. Seguinte, como a gente sabe que esse período tem muita gente que vai viajar, então a gente decidiu fazer um kit pra viagem. Eu vou dar algumas opções aqui, opção pra quem tá com grana, opção pra quem tá com pouca grana, mas esse kit aqui é o mesmo kit que eu uso pra viagem. Então eu vou dizer que é um kit, pelo menos o kit de vestuário, sem ser o capacete, é um kit que ele não é ultra barato, mas é o kit que vai lhe garantir a proteção, até porque é difícil achar uma coisa de qualidade muito barata, né? Com preço muito lá embaixo, é difícil. Não tem, né cara? Geralmente acompanha, né? Você vai pagar o valor, né? Você vai receber os benefícios que o produto vai te trazer. E como o Vitor sempre fala, é um produto que você vai usar, ele se paga, porque você vai dividir aqui em 10... É 10 sem juros. 10 sem juros, e você vai usar ele por mais de 5 anos, com um produto de alta durabilidade, e você vai diluir esse valor aí, cara, ele se paga porque no decorrer dos anos você vai usar um produto de alta durabilidade com proteção. Isso é real, tá gente? É fato. É um pensamento que eu tenho de consumo consciente. Não adianta você comprar uma jaqueta, uma calça ou um capacete que não vai lhe dar o conforto, a proteção e a durabilidade, e você pagar um valor que não compensa. Então, hoje, todos esses produtos que a gente apresenta aqui, eu não posso dizer que é um valor ultra barato, tá? É um valor acessível, e sendo que aqui na Caymmen você divide em 10 vezes sem juros. E tem desconto à vista aí para esse cliente de Chico também. Exatamente. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar, depois eu vou para os capacetes, vamos começar para a jaqueta. Essa jaqueta aqui, começando na SW, vocês já me viram usar bastante. Essa jaqueta aqui é uma jaqueta que dá para você usar na cidade e dá para viajar. E só lembrando, a gente sempre fala isso, essa aqui é a 365 e essa é a Desert. Eu uso exatamente essa aqui, tá? Essa aqui é a SW365A Air, né? Já com a proposta mais ventilada, para um clima um pouco mais quente, né? Ela tem as entradas de ar, os painéis de ventilação, no peito, no braço, nas costas também, tá? E vem com forro impermeável interno, que esse forro você pode fazer justamente a remoção. Por isso que o tio Chico falou que você pode usar tanto na cidade, né? No dia a dia, uso mais urbano, como em viagens, porque, pô, está muito quente, você não quer usar a jaqueta com forro, você remove o forro e usa no dia a dia tranquilo, não vai passar perrengue, não vai sentir calor. E a diferença para a outra é que a outra é somente 365, não é. Ela é toda fechada, vem com forro térmico. E aí a proposta dela é para quem mora mais em um clima que tem um pouco mais frio, né? Mas a diferença, assim, é somente essa. A Air, né? A proposta é ser mais ventilada, com forro impermeável. E a outra, ela é fechadinha com forro térmico, que também é removível. Aí tem essas duas opções, depende do seu uso aí, de onde você mora, para onde você vai viajar também. Isso, é. Aqui no Nordeste, Norte, então a galera geralmente prefere essa aqui, a Air. Sim, devido ao clima. No verão, clima muito quente. E o pessoal do Sul, Sudeste, talvez prefira a 365, que não é a Air. Mas aí fica ao seu critério, porque essa jaqueta, ela também, ela protege super bem, tá? Dá para viajar, tá certo, galera? Dá para viajar, mas como falou, Igão, aí, dependendo para onde você for viajar, é melhor pegar até a 365, né, não? Isso, dependendo, é melhor a 365 mesmo. Vai para um lugar mais frio, com certeza a 365 vai atender bem. E esse forro, galera, esse forro é um forro impermeável, ele é resistente à chuva, não é uma capa de chuva, para vocês não pensarem que isso aqui é capa. Capa a gente tem aqui também, tá? Temos capas, a gente, inclusive, mostrou no último vídeo. Capa, que é uma capa para chuva, e aqui é resistente. Dá para quanto tempo, mais ou menos? Ó, aí, vamos dizer, assim, uma chuva leve, a moderada, vamos dizer, uns 40 minutos. É, mais ou menos isso mesmo. É isso mesmo. Era o que eu sempre falava e o que, na prática, funciona. E eu vou vestir aqui, para vocês verem, segura aqui, Gão. Vou vestir. Essa é exatamente a jaqueta que eu tenho, tá? E a mesma cor, inclusive, quando lançou, Kari falou comigo, Karine falou comigo, beijo, Kari. E ela pediu para eu escolher, e eu escolhi exatamente essa versão aqui, que é a Desert, que é a versão que eu adoro essa cor. Tá aqui, ó. Essa aqui é um tamanho menor, para mim, do que a minha. Mas, ó, esse bolso aqui é o bolso da salvação. Ó, aqui você bota o celular. Em viagem, eu já tive um perrengue, que eu botei o celular todo aqui, ó. Aí. Já foi. E como esse bolso aí, Chico, ele tem um sistema bacana, que quando você fecha o zíper, ele faz a vedação com tecido náutico. Não sei se você vai reparar no vídeo, ó. É um zíper aparentemente comum, mas quando você fecha, ele faz a vedação. Abre aqui, Chico. Entendeu? Certo. Isso. Tá vendo, ó. Ele faz a vedação com tecido náutico. Então, fica bem vedado. E aí, não passa chuva. E esse bolso, ele tem em todas as jaquetas ASW. Isso é incrível. Ele tem sempre nessa mesma posição. E legal que é vermelho, ó. É o bolso do pânico. Já pra ficar sinalizado. Já é o bolso do pânico. Então, quando eu viajei, eu fui lá pra Santa Catarina. E a gente pegou muita chuva aí, meu irmão Ricardo. A gente foi pra Foz do Iguaçu. Então, o bolso do desespero, porque o celular ou ficava aqui, ou na parte interna. Mas esse é o bolso do desespero. Então, esse aqui tem todas as jaquetas. Maravilhosa. Essa jaqueta eu uso, essa eu uso no dia a dia, tá? Essa aqui eu vou pra todo lugar. E aí, você tem ajustes aqui no antebraço. Você tem ajuste aqui. Nos dois lugares. Proteções nas costas. Tá? E aí, você tem um ajuste aqui também. Gente, não dá pra fechar que isso aqui é menor, tá? Mas é maravilhosa essa jaqueta. E ela também tá mais parrudinha aqui, porque ela tá com forro interno. Então, eu tenho que tirar. Mas esse tamanho aqui, esse aqui é pequeno pra mim. Que tamanho? Esse aqui é 2XL, né? Essa aí é 2XL. 2XL. Eu uso a 3. 3XL. Então, pra vocês aí, ó. Pra vocês terem ideia, eu uso a 3XL. Então... E essa jaqueta aqui, ainda assim, tá super confortável, tá? Ela tem esse tecido aqui atrás, ó. O tecido sanfonado. Justamente pra dar uma habilidade bacana. Quando você for esticar um pouco o braço, te dá uma habilidade legal. Tá vendo? E eu adoro essa jaqueta. Ela tem as faixas refletivas. Tem bolso pra caramba. Tem bolsos aqui nas laterais. Então, essa jaqueta, ajuste aqui. Então, essa jaqueta que eu uso todo dia, galera. Todo dia mesmo. É a jaqueta do meu dia a dia. E essa cor aqui, pra muitos de vocês que pensam assim. Pô, Tio Chico, vai ficar... Vai sujar. Galera, essa jaqueta é lavável, tá? E eu, até hoje, não lavei. Lavei, produção. Não lavei não, né? Uma vez só. Então, essa jaqueta aqui, tá... Pra mim, no uso diário, essa jaqueta tá maravilhosa. Obrigado, Ilhão. Valeu. Vamos pra calça e depois a gente vai pra X11. A calça também, ela faz um conjunto, né? O próprio conjunto da jaqueta. Também tem uma dessa. É esse dado 365 também. Ela faz aqui... Você pode fazer a conexão da calça com a jaqueta, com esse zíper aqui. A calça, exatamente como a jaqueta. A cordura dela, o tipo de tecido, né? Em 600 fios, tornando assim, mais resistente a abrasão. Que seria o ralamento, né? A questão do ralamento. Ela também vai contar com forro impermeável. Também pode ser removido. Removível. Tá? Então, assim, é uma jaqueta pra... É uma calça pra casar com a jaqueta mesmo. Fazer esse conjunto aí bacana. E ela funciona também pro uso diário, tá, gente? Da mesma forma que você quer usar uma jaqueta pra se deslocar pro trabalho, essa calça funciona. O porém é que você vai ter que, dependendo da sua profissão, você vai ter que trocar calça, mas não vejo problema. E essa calça, só vou te interrompendo, Igão. Dá pra viajar também. Tanto a jaqueta quanto a calça. Vai lá, Igão. Isso. E um diferencial dela que eu gosto bastante, comparado às outras marcas, é que ela tem uma proteção lateral que muitas outras não tem. Essa proteção aqui lateral pro impacto. Geralmente, tem somente no joelho, né? Que é um padrão já, né? Tem um EVA aqui. E ela tem um EVA aqui nas duas laterais. Justamente pra fazer essa proteção bacana aí pra vocês. Legal. Além de ter, como você falou... O do joelho, né? Que é removível também, né? Removível também. Dá pra na hora de você lavar. Dá pra lavar, tá, gente? Você remove. E tem também esses ajustes aqui. Pra bota, né? Pra bota. Pra galera ver. Com o zíper, tá, gente? Com o zíper. Pra não ficar voando quando você estiver viajando. Em alta velocidade. Então você fecha. Ajusta na bota. Depois só... E ajusta o velcro. Com também refletivos, tá? Isso aqui é refletivo. Tem refletivo atrás. Também com uma jaqueta. Tem uns painéis de ventilação. Pra dar uma circulada, né? Na ventilação, se não se sentir calor. Tem todos os painéis de ventilação. Tanto na frente, como na parte de trás. Bom, um detalhe que eu gosto muito das calças da SW também. É o fecho, tá? Esse fecho aqui é muito bom. Tá? É um fecho seguro. E eu não sei explicar o que é isso aqui. Como é que é o termo utilizado na calça. Mas isso aqui é um pouquinho mais alto também. E dá um conforto muito bom, tá, gente? É uma calça extremamente confortável. Já viajei. Só que eu viajei com uma outra, que foi a Tsunami, né? Isso, a Tsunami também tem. Pode mostrar aí, não. A Tsunami, essa eu fiz uma viagem de 4 mil quilômetros em 8 dias. Então, eu fiz uma super viagem com essa Tsunami. É maravilhosa. E o diferencial da Tsunami... O conforto é o mesmo, tá, galera? O mesmo conforto. Ela vai ter mais... Acho que ela tem mais proteções. Ela acaba tendo mais proteções e mais ajustes. Pode botar aqui, Gão? Só pra galera ter uma visão. Ela tem mais ventilação, tem mais refletivo, né? Isso. Na verdade, ela também tem 100 fios, igual a 3005, porém ela vem com o tecido jack guard nas áreas de impacto, que seria o do joelho. O tecido jack guard seria mais ou menos similar ou superior ao 900 fios. É bem próximo. Então, assim, nível de segurança é um pouco maior. Ela é mais reforçada. Você vê que tem uma dupla camada na parte do joelho, justamente com esse tecido aí de jack guard. E também tem a mesma coisa, né? Ela também tem a proteção lateral, né? Os bolsos dela, os bolsos, né? Já são impermeáveis também com a vedação, tá vendo? Tanto os bolsos como as entradas de ar. Essa aqui já é mais fechada que a 3005. A entrada de ar dela é assim, ó, por zíper, tá? Você abre aqui o zíper, entra o ar, tem nos dois lados e na parte de trás também. Maravilhosa. Essa aqui é maravilhosa. Agora, vou falar uma parada pra vocês que esse item da Tsunami faz toda a diferença que é isso aqui, ó, galera. É o suspensório. Isso aqui é maravilhoso. Porque a tendência da calça é ficar descendo. Isso. Quando você tá pilotando aí você desce. Não pilotando, gente. Mas quando você desce, a calça desce junto. Porque é muito pesada. É peso, tá? Então, esse suspensório aí dá uma sustentação da calça, um conforto tremendo. E recomendo todas as viagens que vocês fizerem com calças, esse tipo de calça de proteção, usem segunda pele, tá? Porque esse tecido, se você deixar pele com pele, esse tecido aqui, ele incomoda. É, acaba arranhando. É, incomoda, porque são muitas horas em cima da moto. Tá? Pro uso diário, beleza. Não tem problema, tá? Mas especificamente pra viagem, utilizem a segunda pele. E eu recomendo também que utilize a segunda pele na parte de cima, tá? No torso mesmo. A camisa segunda pele. E a calça que vocês vendem aqui também. A gente vende também a segunda pele. E aí, você sabe o preço do kit de segunda pele? A segunda pele tá R$125,00. Ou a calça e a jaqueta. Não, assim, R$125,00 a calça, né? E R$125,00 a jaqueta, separado. Separado. E eu acabei não falando de preços, né? Vamos falar aqui primeiro, então, do preço da Tsunami. Pronto. A Tsunami, ela tá custando hoje R$999,90, né? A SW, a R$365,00, a primeira calça, ela tá no valor de R$799,90. E a jaqueta, né? A SW365 Air, ela tá no valor de R$869,90. R$869,90. Vamos lá. R$869,90. R$799,90. E R$999,90. Tudo aqui divide em 10 vezes sem juros. Todos os produtos dividimos em até 10 vezes sem juros. Isso aqui dura anos, tá, gente? Então, se você pensar que você vai dividir em 10 vezes sem juros, e um produto desse aqui, você, se você faz, sei lá... Cuidando direitinho, né? É, cara. No mínimo, no mínimo, em 5 anos. Cara, eu tenho um produto da... Eu tenho um produto da Tex, que tá até hoje, cara. Até hoje. Jaqueta de 10 anos, cara. Da Tex. São produtos bons. E... Essa jaqueta mesmo, a calça Tsunami, já está comigo há 2 anos. 2 anos, cara. E aí, não tem problema nenhum. Maravilhoso. Qualidade, excelente. E aquela minha jaqueta Pangea, 2 anos também. E a Pangea, né? Ela faz o conjunto com a Tsunami. Quanto é que tá a Pangea? Pra galera que quiser olhar no site. A Pangea, ela tá... A gente fica um tempo aqui sem ela, mas ela tá de R$1.399. Tudo isso tem no site, tá, galera? Inclusive, o site tá aí no banner. www. Aí já é uma jaqueta mais em estilo parco. Um pouco mais comprida. Tem fogo térmico, fogo impermeável. Também tem os tecidos jack guard, mais seguro. Igual a calça também que faz o conjunto. Então assim, já é uma jaqueta em estilo parca, né? Outra proposta. Vamos pra cá? Vamos pra X11? Então aqui, SW linha, ASW, que é a linha que eu uso, tá? Basicamente é esse kit aqui que eu uso pra viagem. Esse kit aqui. E o uso diário pra viagem também. Vamos aqui pro... Pra X11, que também é excelente. Essa aqui é a Breeze? É a Breeze 2. Esse é o novo aqui lançamento da X11, né? Já tinha o modelo 1, Breeze, que era muito boa, assim. Custo-benefício, excelente. A galera ficava doida pela Breeze, mas demorava de chegar. E agora eles lançaram a Breeze 2, que vem assim, vem com a mesma proposta, né? Cordura também, 600 fios, forro impermeável, os painéis de ventilação. Então assim, esse é o novo lançamento da X11, né? É a Breeze 2. E tem alguma evolução em relação a desenho, alguma coisa assim? Ela veio mais ou menos bem parecida. O que mudou de verdade foi a questão dessa parte aqui da vedação, do forro impermeável. Ela veio com essa caneleta aqui, pra melhorar um pouco mais a questão da impermeabilidade. Entendi. Então melhorou bastante, né? Isso. Porque isso faz a diferença na hora de você viajar. E eu vou vestir aqui. Segura aqui, Gão. Vou... Essa aqui é menor, tá, gente? Essa é um pouco menor. É bem menor, então vocês vão ver aí o Chico no cuscoizeiro aqui da jaqueta. Então, bora ver se entra direitinho. Essa é pequenininha. Essa é pequenininha, gente. Vamos lá. Ó. Ela também tem... Ela tem o sanfonado também? Nas costas, não. Ela não vai ter o sanfonado, não. Ela não tem o sanfonado. Ela também tem ajuste aqui. Ajuste no antebraço. Braço. E tem proteções. Os cotovelos. No ombro e nas costas. Ombro e nas costas. O forro dela também é impermeável. Pode ser... Se você quiser, pode fazer a remoção também. Vai ter o bolso de emergência, porém, não é o mesmo bolso da SW. Ele não faz a vedação com o tecido náutico. É somente o zíper. Aí seria esse bolso irresistente à água. É, ele tem... O forro impermeável interno. Mas a proteção do zíper... Dá um celular, tá, gente? Celular normal mesmo, grandão. Tá aqui. Mas ele não tem, como falou o Igor, ele não tem aquele bolso de... De vedação náutica. De vedação náutica. Mas também é um bolso do pânico. Funciona. Sim. E o que eu gosto bastante dessa jaqueta, Chica, é o seguinte. Esse forro impermeável, quando você remove, ele tem um bolso interno, bem grande mesmo, que aí, por exemplo, quer tirar o forro, não tem uma mochila pra guardar, não tem um baú, você consegue guardar dentro da jaqueta. Sim. E aí, num evento, uma emergência, numa chuva, você parar rapidinho, tira do bolso interno da jaqueta, coloca e vai tranquilo. Pra você que gosta da jaqueta, o black, tá aí, ó. É toda preta. Tem também, é toda preta da 365. Tem também, a gente tem aqui também. Aqui, ó, o black tá linda, tá? Linda, confortável. E a X11 tem ela, assim, toda preta ou assim, ó, com detalhes e vermelho. Ah, legal. Mas não tem com cores, né? Não, não. Cores como a SW. A cor predominante é o preto, né? Os detalhes, a cor secundária seria o preto ou vermelho. Essa aqui tá por quanto? Essa tá R$ 699,90. R$ 699,90. Essa jaqueta Breeze 2. Isso. Isso também divide. E entra 10 vezes sem juros. Entendeu? 10 vezes sem juros na Breeze 2. E... Qual o valor mesmo? Peraí, volta pra cá. Da jaqueta R$ 699,90. R$ 699,90. E essa SW? R$ 869,90. R$ 869,90. Isso. Certo. Então, essa aqui agora é a calça da X11. Seria a vessa, é. Também, em 600 fios, a construção em 600 fios. O tecido hipstop, que é aquele que, caso ocorra um rasgo, ele não deixa continuar, ele trava, né? Então, assim, pra ele abrir, você vê que tem esses quadradinhos assim, ó. É com tecido hipstop. Quando ele descostura aqui, no eventual queda, no ralamento, né? Ele vai prosseguir, né? Com maior dificuldade. Então, a resistência dele também é bacana. Tem essa tecnologia hipstop que eu gosto bastante. Também vai ter o forro impermeável, que pode ser removido também. A proteção no joelho para impactos. Os painéis de entrada, de ventilação também. E aí, aquela diferença que eu falei, que eu gosto muito da SW. É a proteção na lateral. A da X11 não tem, né? Qual o valor dessa? Tá R$ 699,90 também. O mesmo valor da jaqueta. E qual o valor da calça? Só pra galera ter essa noção. O valor da calça da SW, a 365, tá R$ 799,90. E da X11 tá R$ 699,90. Então, R$ 100 a mais, né? É. Então, galera, R$ 100 a mais pra você ter mais proteção. As calças são muito boas. Produto X11 é um produto em excelência. É um produto custo-benefício em excelência. Eu gosto. A SW, ela tem feito um produto incrível também. Então, eu tô dando essas opções aí. A gente dá essas duas opções pra vocês. Tá? De X11 e a SW. E, gente, é uma questão de custo-benefício também. Bolso. Às vezes, quando você leva o kit todo, você faz uma diferença aí de R$ 200, R$ 300 em relação a um kit da SW. Pra você, pode fazer sentido. Mas são esses dois kits aqui, pelo menos de vestuário, de jaqueta e calça, que eu indico pra vocês, eu e o Igor. E, só pra fechar os dentes pro capacete, essa aqui, eu já viajei. Cara, eu tenho viajado muito com essa luva. E a gente pensa, às vezes, que a gente precisa ter uma luva top, caríssima. É bom, claro. Dá mais proteção. É muito importante a gente ter proteção, mas o problema também é o valor. Então, a luva dessa hoje, qual o valor dela? Ela tá apenas R$ 110. R$ 110. Cara, só pra você ver. No Paraguai, eu tava mais caro, quando eu fui há dois anos, era mais caro lá comprar uma blackout dessa do que aqui no Brasil, cara. Não tava valendo a pena. E eu viajei nessa época, eu tava com uma blackout. Só que a minha blackout não era essa toda. Essa é a blackout 2, né? É, era a blackout 1. E essa tá muito linda, cara. E, gente, a minha experiência é a seguinte. Eu já uso a luva blackout. Já, eu não vou falar 10 anos que eu posso me errar. Eu posso me equivocar, na realidade. A palavra é essa, me equivocar. É bem próximo disso. Mas, cara, eu uso há aproximadamente 10 anos este mesmo modelo, tá? Agora tem as evoluções, né? Tem as evoluções nas proteções. Mas, assim, é o mesmo modelo, blackout. Esse aqui eu uso, viajo, uso no dia a dia. Essa luva aqui é maravilhosa. Excelente custo-benefício. A última viagem que eu fiz, eu estava com essa. Basta vocês olharem os meus vídeos. Tem a playlist aqui, cruzando fronteiras e viagem de moto. Aqui no canal, vocês vão me ver usando esse modelo blackout, tá? Esse aqui é o 2. Vocês vão me ver usando um com detalhes vermelhos, que é o blackout 1. Mas esse aqui, inclusive, eu usei agora na última viagem para São Paulo. Eu estava usando o blackout 2. Então, esse é o que eu recomendo para vocês. Viagem e uso diário. Tem uma versão que o Igor até mostrou, que é o waterproof. Isso. É a blackout, né? Assim, bem de cara. Você já vê que é o mesmo design da blackout. Porém, ela tem um cano um pouco mais longo. E a principal diferença dela é que ela conta com forro impermeável. Essa aqui já é uma luva impermeável. Essa é mais ventilada. Qual o valor dessa? Essa está R$199,90. E a blackout 2, sem ser impermeável, está R$110,00. É uma opção, tá? Para você levar. Se você quiser levar uma extra. Porque acaba ficando também um pouco mais quente, né? Quando você bota uma luva com impermeabilidade, fica mais quente. Então, você pode levar, fazer o kit e levar uma extra dessa aqui, dependendo de onde você for também. Eu gosto muito da blackout também. Não só para a viagem, mas para o dia a dia. Para quem está começando a pilotar, está se sentindo um pouco inseguro. Pilotar sem luva e com luva é um pouquinho diferente, né? Você perde um pouquinho a sensibilidade. Então, assim, a blackout é bacana porque ela é mais maleável. Você não vai perder tanto essa sensibilidade. Então, assim, até você se acostumar a pilotar com luva, é uma luva que eu e a gente recomenda bastante. Até para você estar começando. É muito boa. Muito boa mesmo. E aqui a nossa campanha de vendas é essa aí, a blackout. A galera compra, o feedback é sempre positivo. É positivo e é uma luva excelente, tá, gente? Isso aqui eu uso para viajar, para o dia a dia. Podem olhar nos vídeos. É a luva que eu uso para o motovlog. E até mesmo essa aqui também vale a pena para o dia a dia, tá? Excelente. É a dica que eu dou. Sem medo, tá, gente? Sem medo mesmo. Pode comprar a blackout, que é excelente. Agora, vamos seguir para a linha de capacete. É a paixão da gente. É a paixão da gente. É a paixão da gente. E a gente trouxe aqui para todos os bolsos e todos os gostos. Sendo que eu vou fazer esse desafio para o Igão, que ele vai argumentar aqui para vocês o porquê. Porque tem capacete que está na faixa dos R$2.000. E capacete aí de R$400. Exatamente. Então, muitos de vocês vão falar, pô, por que eu vou pagar R$2.000 no capacete? Você vai argumentar, Igão. Primeiro, vamos começar no mais barato, né? Vamos lá. Vamos fingir aqui que vocês chegaram aqui na loja agora. Geralmente, quando os clientes chegam aqui na loja, né? Eu sempre pergunto qual é a moto, qual é o estilo de pilotagem que ele quer, se vai andar mais tranquilo na cidade, se vai viajar. Então, assim, tudo isso, galera, você tem que parar para pensar o que você quer. Porque cada equipamento aqui de moto vai ter uma especificidade. Então, assim, pô, eu quero andar mais tranquilo, você não precisa de um capacete muito mais caro. Um capacete de R$400 vai te atender bem, porque o seu uso te permite esse. É bem tranquilo. Então, por exemplo, assim, esse capacete aqui que a gente tem é o da Racetech. Ele está R$399,90. É um capacete em ABS. ABS é uma resina termoplástica. É um plástico feito em alta pressão, tá? Então, assim, é um capacete de entrada da Racetech. Mas, convenhamos, é um capacete de entrada. E pelo preço que ele tem... Tá lindo, cara. Tá lindo. Poxa, muito, muito bacana, muito bonito, muito confortável. E, gente, olha... Acabamento excelente. O acabamento está excelente. Viseira bem espessa. Tem dois milímetros. Dois milímetros, espessa. O acabamento está incrível. Também ele tem já o padrão... A trava já reforçada no casco, assim, a jugular. Já no padrão mesmo. Tem na rigueira. Uma coisa que me deixou muito... É... Eu vou falar impressionado pelo preço. É o conforto, tá? Bem confortável. Ele te abraça de um jeito, assim, muito bom mesmo. A galera da Racetech não economizou porque colocou um produto com uma qualidade de acabamento da espuma muito boa, tá? Bavete. E você vai pagar R$400. Difícil achar hoje um capacete nesse padrão com essa qualidade por R$400. Bem difícil mesmo, tá? Bem difícil. Então, para a galera que tem uma proposta mais urbana e também para quem está começando a pilotar de moto, vai tirar a carteira, vai começar as aulas na autoescola ou comprou uma moto agora e quer um capacete para começar a pegar uma confiança, esse capacete aqui eu recomendo, assim, coloque a mão no fundo. É um capacete muito bom que a gente vê mesmo. E pela faixa do preço, é certeza, você não vai achar nenhum igual a esse aqui. Nenhum, nenhum mesmo. É, que tem conforto e acabamento com a... Gente, conforto é muito importante para o uso do dia a dia, né? E, claro, você vai achar capacete de R$100, galera. Isso, mas não é a mesma coisa. Não tem como comparar. Não tem a mesma segurança, não tem o mesmo conforto que um capacete desse, tá? Então, quando você usar um capacete de R$100 e depois colocar um... Primeiro que o capacete de R$100, ele range. Ele fica com o barulho, o ranger do capacete com o tempo, com, sei lá, acho que três meses de uso, ele já começa a ficar rangendo. Imagina, você ficar lá pilotando aquele barulho do plástico, o plástico que é estranho, o forro, ele já começa a ficar mais molenga mesmo, fica bambando na cabeça, porque ele cede. Até a viseira, tipo, assim, a viseira, poxa, é um equipamento imprecedível, porque essas viseiras desse capacete, é um plástico que você toca, ele meio que vai afundando, ele vai deformando com o seu dedo. Aqui não, já é uma viseira de mais qualidade, né, que vai resistir a impactos, que vem uma pedra, uma pedrinha que vem a ocasionar, a ter o contato, né, o impacto, ela vai segurar. Então, assim, não tem como comparar mesmo. É, e é um, eu tô falando aqui, eu e o Igor estamos falando aqui de capacetes para viajar. Sim. Tá, dá pra viajar também. Sim, dá sim. Pra você usar na cidade, dia a dia, e pra viajar. Você tá com pouca grana, esse capacete aqui você vai viajar. Tá, vamos pro próximo? Vamos nessa. O próximo, a gente já muda um pouquinho, seria do NoRisk, né, esse aqui é o Razer. O bacana é que o Razer, com a curiosidade aí pra galera, ele já tá sendo produzido aqui no Brasil. A fábrica da NoRisk, tem uma fábrica aqui agora, que tá produzindo somente os Razers, vai começar a produzir também outros capacetes, quem sabe até vai baixar um pouquinho o preço devido à logística, né. Mas já tá sendo produzido aqui no Brasil. Esse aqui é o Razer também, é um capacete em ABS, né, um composto só. O ABS é um plástico, como eu disse. Capacete bem confortável, que eu gosto dele, ele é muito leve também. E a entrada de ar, a circulação dele de ar, ele é bem arejado. Central mesmo. É bem central, então assim, bem grande. Então pra galera aí que reclama do calor no capacete, esse aqui é um capacete só. Faz uma diferença danada, tá gente, quando você tem uma entrada central assim, o ar, e dá aquela refrescada nos dias quentes. É bem legal. E você tem a opção de fechar a saída de ar também, você pode deixar aberto, deixar fechada. Esse sistema de ar dele, pela leveza, é um capacete muito bom também, ele tá no valor de R$ 4,99. Então assim, você vai comparar uma marca NoRisk com o Recitec, a faixa de preço tá bem próxima e a qualidade, digamos assim, é a mesma. Mesma qualidade. O que eu acho muito legal é a narigueira. NoRisk fabrica um capacete com as narigueiras que fazem uma... uma deflexão do ar. Do ar quente. Batam. Bem legal. Direciona bem meio pra baixo mesmo. Direcionado, exatamente. Eu gosto muito. A última viagem que eu fiz, não, não foi, foi com o Mormay, mas eu tenho usado o NoRisk, que é o meu FF 302, que eu sou apaixonado. Que é a evolução... Esse aqui é a evolução do FF 302. Esse é o 302. É o 302 mesmo? É a evolução do FF 302. Caramba. Tá, eu vou enxergar nele aqui. Mas eu sou apaixonado, cara, pela NoRisk, porque a NoRisk, ela consegue entregar capacetes com um custo-benefício muito bom. Dá pra viajar, dá pra rodar na cidade. Lembrando que esse aqui não tem óculos interno, tá? Essa é a versão que não tem óculos interno, mas é basicamente uma versão muito parecida com a FF 302, que eu uso no dia a dia também. Cara, eu garanto a vocês que querem comprar um capacete aí com um custo-benefício muito bom, leve, como eu falo, é muito leve, cara. Todos eles aqui, tá? Mas só um detalhe, tem um ajuste micrométrico, tá? Na jugular, tá? Ajuste micrométrico, bem prático pra você usar no dia a dia. E esse aqui em especial, até mais do que, eu não vou dizer mais do que esse aqui e aquele, mas ele tem uma entrada central que é muito mais arejada, dá muito mais conforto do que essas entradas laterais, tá? Então esse aqui ainda tem essa vantagem de você ter essa entrada aqui, que faz a diferença, tá, galera? Preço? Ele tá R$ 499,90. E aquele ali? R$ 399,90. A diferença é de R$ 100,00, né? Beleza. Agora vamos pro meu queridinho mesmo, que é o... Esse é o FF302 mesmo? Esse aqui é o FF302, esse é o Soul Titanium Black, né? Assim, eu gosto bastante desse modelo do capacete em específico, porque o acabamento, eu gosto dele que ele é muito mais confortável, assim, se for comparar a questão de conforto com o Razor... Cara, eu uso esse capacete mais. Não que o Razor é desconfortável, mas assim, o acabamento do estofado, né, do FF302, ele é bem mais confortável, bem mais trabalhado, você já vê só no visual, né? Você já vê que já é uma qualidade um pouco melhor. O acabamento é bem confortável mesmo, bem macio. E assim, vai ter um diferencial que aí, hoje, se eu puder recomendar aos clientes, que é um benefício que eu não abro mão e não abriria mão de jeito nenhum, é a questão do óculos solar. Isso aqui pra viajar, eu não viajo com capacete sem isso, sabe? É um diferencial que vale muito a pena, porque o sol tá te incomodando numa viagem, pô, imagina, o tempo todo ali numa viagem, o sol bateu no rosto, você tem que... vai com óculos de sol, né, vamos supor. Não, tem um óculos solar e vai com óculos normal de sol mesmo, pô, aí tem que ajeitar, bate o vento, sai do lugar. Fora que quando você usa um óculos, a haste, ela acaba incomodando com o tempo, são horas, são horas com capacete, cara, então a haste, ela vai incomodar a tua orelha, ela vai incomodar a cabeça em algum momento. E esse óculos aqui vai te dar a mesma proteção, você estaria com o óculos solar, tem proteção UVA e UVB, proteção mesmo pros raios solares, né? E aí, assim, incomodou, não vai usar mais, você vem aqui, vai pedir um atleta da viseira, levanta, quando quiser usar, você abaixa, então aí você usa da melhor forma possível. Do jeito que você quiser. Outro detalhe que eu gosto muito do FF 302 é a narigueira, novamente narigueira. Então narigueira bem mais alta. Bem mais alta, inclusive, esse, provavelmente eu vou pegar essa evolução aqui, eu tô com a FF 302, já tá, cara, meu, já tá velhinho de guerra, já, já tá velhinho de guerra, e esse aqui é a evolução, cara, esse aqui é um capacete que eu recomendo. É bacana também, Chico, esse sistema aqui, ó, é o trava da viseira. Alguns capacetes, né, com o vento muito forte, a viseira acaba levantando, né? Mas esse aqui, o FF 302, tem esse sistema aqui, quando você joga pra baixo, ó, a viseira, ela não sobe. Não sobe, né, que ela não vai subir. Com o vento, ela não sobe. Se você forçar um pouquinho, normal, ela vai abrir, ela só mesmo trava pro vento, né? Tá numa velocidade um pouco mais alta, o vento tá muito forte, aí você pode ficar tranquilo, o capacete que a viseira não vai levantar de jeito nenhum, ela vem trava. A diferença é que quando eu solto, ó, um toquinho, ela levanta. Sim, e o sistema do óculos é aqui, tá? Bem prático, bem funcional também. É bem aqui, é bem simplesinho. Segura aqui, segura aí. Segura. Aqui, ó, bem simples, baixou. Tá? Pra levantar. E ainda trava. Ainda tem a travinha. É, legal. Esse capacete aqui é o que eu recomendo, é o que eu uso bastante também pra viajar. Já viajei com o FF Trans 2, vocês já viram muito vídeo de motovlog eu fazendo. Esse capacete aqui, realmente, já foi testado por mim, tanto no uso urbano quanto viagem, esse eu recomendo bastante. Vantagem, o óculos interno, tá? E, mas, acho que eu ainda digo que é um pouco mais confortável. É, um pouco mais confortável. É, do que o outro Norris, né? Assim, também questão de conforto, é algo bem pessoal. Mas, os feedbacks que a gente tem, também da experiência que a gente já tem, testando os capacetes, né? Quando chega aqui, a gente sempre faz um teste pra tirar também as nossas conclusões, pra passar um pouquinho para os clientes. Ele é um pouquinho mais confortável, né? Então, o investimento você vai fazer um pouco mais alto, mas ele vai te dar o resultado, né? Do valor, ele vai te compensar. Vai ser mais confortável. Outra coisa que muita gente vai perguntar. Tem canaleta, não tem, tá, gente, pra botar óculos, tá? Não tem. Aí você vai ter que fazer o ajuste. Na sorte, né? Digamos assim. É. Porque depende do teu... Quando o Igor, ele fala na sorte, porque depende do teu óculos. Se você tiver um óculos com aquela... Com a haste muito larga, e aí você vai ter que realmente fazer o ajuste aí do capacete, pegar um capacete um pouco maior. É. Porque depende muito da haste do seu óculos. Aí fica realmente na sorte. Se tiver um óculos mais fininho, beleza. Esses não estão... Os capacetes da Norris, que eles não estão prontos. Ainda não, ainda não veio com essa tecnologia. Não vem com esse dispositivo aí pra você encaixar o óculos. Já pronto pra encaixar o óculos, né? Esse aqui tá por? Ele tá R$ 849,90. R$ 849,90. Isso. Bom, agora vamos pro top, né? Vamos lá. Vamos lá pra topzera. Vamos começar com o de R$ 1.200? Vamos nessa. R$ 1.200 e... R$ 1.299,90. Esse aqui é o nosso capacete campeão de venda. É o FF800, o Storm. O que tem diferente nesse capacete? Geralmente, quando a galera vem aqui, o que eu recomendo é assim. O cliente que tem uma moto com a cilindrada um pouco mais alta, vai estar sempre aí viajando nas estradas. Pro dia a dia também serve, tá? Mas a proposta dele é ser mais Sport Touring. O que seria Sport Touring? É quem vai andar mais tranquilo na cidade, mas também vai viajar, vai empregar uma velocidade um pouco mais alta nas estradas. E o porquê eu recomendo esse capacete pra esse estilo de pilotagem? Pra motos de alta cilindrada e alta velocidade. Por quê? O material dele, é KPA, já é diferente dos outros capacetes que a gente já mostrou aqui, tá? Ele é um bicomposto. Enquanto os outros eram um composto só, que é o ABS, esse aqui já é bicomposto. Ele tem dois materiais pra melhorar ainda mais a sua segurança. Ele é em ABS, tá? Que tem em todos os capacetes convencionais, porém ele é todo revestido por Kevla. Kevla, pra quem não sabe, ele é um dos materiais hoje utilizado em colete à prova de balas e vidros blindados. Então assim, ele vai ser mais resistente a impactos e abrasão. Então, automaticamente ele se torna um capacete muito mais seguro comparado aos capacetes de uma composição só, que é em ABS. Esse é, como eu falei, o bicomposto em KPA. O diferencial dele, a gente tava falando agora a questão do óculos, né Chico? Ele já vem com esse sistema aqui, o Easy Fit. Já vem preparado pra você colocar o seu óculos de grau. Até quem sabe, não sei, um óculos de sol. O que não se precisaria, porque ele também tem a questão do óculos solar, proteção UVA e UVB também. Vem com o sistema, então focado aqui. Extra Comfort da LS2. É uma tecnologia, assim como o KPA. O Extra Comfort é uma tecnologia patenteada pela LS2. É hipoalérgico, né? É hipoalérgico, é removível. Mas tem a questão da qualidade a ser um capacete muito confortável. Então, pra quem vai passar horas, horas e horas aí na estrada, tem que estar um capacete leve, tem que estar um capacete confortável. Porque isso tudo também, no final da sua viagem de 8, 10, quem sabe até mais horas, vai influenciar bastante. Então assim, ele é muito mais seguro. Assim tá a jugular dele, é micrométrica também. Outro detalhe, isso aqui não enferruja, parece que não enferruja fácil. Tem aço inox. Não enferruja fácil. Já tive problema com muitos capacetes, inclusive capacete caro, tá? Que enferruja isso aqui. Isso aqui é chato. Porque o sol, galera, o sol fica impregnado aqui, então começa a enferrujar. Como eu disse, pra galera também que gosta de viajar, ele já vem com preparação pro intercomunicador também. Então a galera gosta de viajar em grupo, gosta de viajar ouvindo uma musiquinha. Ele já tem a preparação interna, né? É um recuo, no caso, no isopor. Já tem um recuo aqui pra você poder fazer o encaixe do seu intercomunicador aí, tranquilo. Sem dificuldades. Botar a iluminação aqui pra galera. Se dá pra encaixar, mas dá pra ver não. Mas ele tem um recuo aqui, bem no isopor. Sim. Tá dando pra ver. Tá dando pra ver aqui. E ele também já vem com o sistema pronto, galera, pra galera que usa óculos. Isso. Essa espuminha dele aqui já é vazada justamente pra você poder fazer o encaixe do álcool sem dificuldade. Esse é um capacete muito bom, muito confortável. Sério, esse é um capacete aqui do Chico, que a galera, assim... É o que tá saindo mais, né? É o nosso campeão de vendas é o stop. Assim, a galera experimenta um ou outro, mas quando veste esse, se apaixona. Aí não tem jeito. Qual o valor dele mesmo? Ele tá R$1.299,90. É, R$1.300,00. Eu até falei R$1.200,00 não, galera. R$1.300,00. E você divide em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Esse aqui também tá na minha mira. É bom, muito bom. Porque é um capacete... Aí já tem... É um capacete que é muito mais voltado pra conforto em viagem, né? É um capacete que realmente você vai gastar mais e você vai ter muito mais conforto, segurança. E esse detalhe aqui, porque, ó, gente, pagar uma grana nesse capacete, nesses capacetes caros, e você não ter isso aqui em inox... É inox, né? É ácido inoxidado. Cara, faz a diferença, tá? Porque tem um capacete aí que isso aqui a gente arrujou todo. Tive que fazer um polimento. É chato, né? É o copo suor, cara. Sim, enfim, não tem muito o que fazer. Ele tem que contar com um capacete de qualidade pra que você não tenha saudade de cabeça. E esse acabamento aqui do fogo... É espetacular. Até a questão também, galera, reclama do ruído, né? Que o capacete é muito barulhento. Como você vê aqui, dá pra ver, ele é bem vedado. Então quando você veste, ele veda bastante a região do pescoço. Que é o que acontece, né? O vento acaba entrando aqui por baixo e acaba ocasionando realmente um ruído. Não tem muito o que fazer. Mas por ele ser bem vedado aqui na parte do pescoço, Esse ruído, ele já é bem menos... Ele já é bem menos... Mais reduzido, né? Ele é reduzido. E aí você não é um capacete tão barulhento. Legal. Muito bom. R$ 1.300, né? R$ 1.299,90. Esse LS2, qual é o...? Storm FF 800. Storm FF 800. Isso. Agora vamos pro porradão mesmo. Vamos. Que esse é o top da LS2, né? Esse aqui é o lançamento. Lançou no mês passado, né? Vector 2. É o Vector 2. Agora esse aqui, também é a mesma proposta. Sport Touring. Pra quem gosta de dar uma esticada, tem uma moto mais esportiva, vai correr um pouquinho aí nas estradas, vai fazer um track day, né? Vai correr em autódromo, a gente já recomenda o capacete com a composição acima do bicomposto. Ele já é tricomposto. E aí já não tem mais o ABS, né? Que seria o plástico. Sim. Ele já é fibra de carbono, fibra de vidro e o Kevlar. Então assim, ele tem três materiais pra fazer a sua... Cara, é muito leve. A sua proteção. Por ser o fibra de carbono, né? Muito leve. Ele é muito mais leve. Como você mesmo deu pra perceber, ele é bem rapaziada. Bem leve mesmo. Muito leve, gente. Você que não conhece aí no tricomposto, vem aqui na loja, em Lauro, na Vasco. Caramba. Vem conhecer, né? Nossa loja, vem ver os capacetes também pra você ver que é realmente diferente. O capacete é muito mais leve. Com óculos internos. Ele vai ter óculos internos também. Com essa leveza e óculos internos. É, exatamente. Ó, vamos lá. Começando, tá? É tricomposto, né? Fibra de carbono, fibra de vidro e Kevlar. Ele vai ter uma trava na viseira. Então assim, se ele tentar levantar, não levanta a viseira, tá? Tem que pressionar aqui o botão e jogar pra cima pra ela levantar. A viseira em estágios, que eu gosto bastante, a viseira em estágios, pra você colocar na posição que você preferir aí. A cinta juguadela também é reforçada no casco. Bacana, tá? Questão do óculos solar. E também aqui na parte de baixo, tá? Então assim, rapaziada. Como eu falei, o benefício que não dá pra abrir mão. Depois que você tem, se não quer mais largar. Tá certo? Então óculos solar, proteção, UVA e UVB. E aí o diferencial. Como ele é um lançamento, Chico, a LS2 ela trouxe pro Brasil, né? Ele lançou primeiro na Europa, com esse certificado aqui, ó. É o certificado europeu, o 22.06. Antigamente era o 22.05, mas hoje os capacetes na Europa, eles só podem ser comercializados, né? Sair de fábrica pra venda com esse novo certificado europeu de segurança, o 22.06. Então assim, a LS2 trouxe pela primeira vez aí pro Brasil um capacete com esse novo certificado europeu que dá uma garantia ainda maior de segurança pra você, que vai correr mais um pouquinho aí, vai pilotar, tá? Ele é testado em túnel de vento. Então assim, a questão da aerodinâmica, galera que gosta aí de correr mesmo, botar 199, né? 299. Pode ficar tranquilo que a aerodinâmica dele é excelente. É um capacete testado, como eu disse, em túnel de vento. Lindo, 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 gente, tá? Ah, e esse modelo, essa cor tá linda. Exatamente. Tem outras cores também? Tem outras cores também. A gente tem assim, ó, ele verde militar, que é bacana, diferente também, né? Do que a gente acostuma a ver aí nos capacetes. E tem ele assim, ó, um... Com um detalhe em azul. É, um detalhe em azul. Vermelho com um detalhe em azul. E tem o preto fosso. No momento, só são essas três estampas, né? Esses três grafismos. E tem o todo preto fosso. É o black mesmo, né? É o black, padrão. Cara, eu fiquei caído nesse verde aqui. Esse verde oliva ficou lindo. Putz, esse verde oliva é lindo demais. Aí. E aí, Chico, também, ó, conta com o mesmo sistema Easy Fit, na questão do óculos de grau, né? A galera que quer colocar seu óculos de grau. Vai colocar tranquilamente. O Extra Comfort, né? A questão do... O alergênico também. É, hipoalérgico também. Bem vedado, bem mais vedado do que até o Store. Por seu lançamento, o capacete já com a qualidade um pouco superior, com novas tecnologias, né? Vem com o sistema de segurança. Isso aqui é bacana, né? O Sema Pool, né? Caso aí venha a ocorrer um acidente, quem for de socorrência puxa essas duas partes aqui e essa bochecheira aqui, ela sai toda justamente pra facilitar, né? A remoção do capacete. A remoção do capacete sem que te prejudique, sem movimentar muito o seu pescoço. Então, assim, ele é todo projetado pra te dar o máximo de segurança possível. Esse é um capacete muito, muito excelente mesmo. Também em aço inoxidável, tá certo? É. A cinta jugular. Você vê que o acabamento desse capacete já é uma parada bem acima. Olha só, gente. Ainda tem isso aqui que evita mais ainda de ficar o suor pegando na parte metálica. Até a questão do atrito também, o metal com o pescoço, às vezes acaba incomodando. É, ó. Tem um forro aqui, ó. Isso. Ainda bem confortável mesmo. Cara, pra quem realmente tem uma moto top, quem quer fazer uma viagem longa, ou você que tem uma moto aí que não é uma moto caríssima, mas você quer ter um conforto. Conforto e o máximo de segurança que você quer. Vale a pena. Sim, é o que é um investimento. Eu digo assim, cada capacete, cada equipamento vai ter o seu propósito. Mas você que quer andar bem equipado, bem seguro, não importa. Você pode ter moto que você quiser, mas se você quiser, é um investimento. É a mesma coisa da pessoa. É, a mesma coisa da pessoa falar assim, pra que eu vou ter uma moto com controle de tração, com aquele conforto, com banco aquecido. Aquecer o fufu, aquecer a mão, e um monte de coisa, e eletrônica, pra quê? Amiguinho, amiguinha, no dia que você pilotar uma moto com todos esses itens e realmente utilizá-los, principalmente quando você estiver num frio e precisar de um aquecedor de manol, aí que você vai dizer assim, cara, conforto é outra coisa. E quando você tem uma moto com várias tecnologias embarcadas e vários itens e acessórios de conforto e segurança, você percebe que o valor agregado, você... Isso justifica. Justifica, exatamente. No final, a palavra é essa. Justifica. Então, quando você tem um capacete, e eu digo sempre, capacete é igual a cueca e a calçola. Por quê? Porque isso aqui é uso pessoal intransferível. Você tem que tomar conta do teu capacete. Da dele direitinho. Tomar conta do teu capacete e da higiene do teu capacete. Então, quando você usa uma roupa íntima, confortável, você vive melhor o seu dia, o seu dia a dia, capacete não é nem um pouco diferente disso. Tanto na questão higiênica, de você manter seu capacete limpo, manter seu capacete no local higiênico, porque você vai botar o teu rosto em contato direto. É a mesma coisa que uma roupa íntima. Então, quando você tem um capacete com maior conforto e qualidade e segurança, esse preço justifica como você falou, Igor. Com certeza, justifica bastante. Ele está por quanto? Ele está por R$ 1.999,90. E para a galera comprar aqui com a gente o Vector 2, a gente dá dois brindes que vêm junto com o capacete, que é o próprio pinlock. Caraca, vocês estão dando pinlock. Pinlock do próprio Vector 2. Para quem não sabe, o pinlock é uma película anti-embaçante, que impede que a viseira fique embaçada. A gente dá esse pinlock do próprio capacete, que você faz o encaixe aqui, está vendo? Nas laterais da viseira, tem os encaixes do pinlock. E a gente também te dá uma, vamos dizer assim, uma almofada para você colocar o capacete. Para não deixar assim na superfície. Chegou em casa, não quer deixar ele na caixa, não quer deixar na sacola. Para não ficar assim em cima da mesa, de uma bancada. A gente dá uma almofadazinha da própria LS2 bordada, da LS2, para você colocar assim o capacete. Não acabar, não deram atrito aqui para não desgastar também. Legal. Essas são as duas mínimas que a gente dá aí, para a galera ir comprar aqui na KM. Todos esses itens aqui, todos, 100% dos itens, tem desconto à vista? Tem desconto à vista. E aí é o seguinte, galera, senão o carinho vai matar a gente. Vai matar. É desconto à vista ou 10 vezes sem juros. Não dá para fazer as duas coisas juntas, tá bom? Você do Brasil inteiro, quiser entrar em contato com o Igor, falar aqui com o time da KM Motoshop, não importa se é aqui no Lauro de Freitas ou lá na Vasco. Mas eu digo para vocês, venham aqui no Lauro. Venham para o Lauro, façam aqui, porque o Igor vai estar aqui para atender vocês. Igor, vocês viram que o Igor não brinca de serviço, não. Você não brinca, não, filho. Você sabe realmente que você está vendendo. Porque o nervoso, mas a gente desenvolve. Não, você... Vem para cá, vem para cá. Você sabe o que eu estou te falando. Porque, galera, já é o terceiro vídeo que eu estou fazendo aqui com o Igor. E você sabe o que você está vendendo, cara. Eu fico muito feliz disso, porque você está preparado para atender os clientes. Você realmente entende do produto que você está vendendo. Galera, é isso. Você do Brasil inteiro, você pode acessar o site www.kmotoshop.com.br. E aí você pode... Tem um íconezinho do WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp para tirar dúvida, porque você pode pensar assim. Pô, eu tenho uma cabeça de arromba navio. Será que dá? Igual do tio Chico? A minha cabeça é de arromba navio, como diz o Paulo Cabral. Não, não, Paulo Cabral? E, às vezes, você pode ficar com receio da numeração, não dá certo. Então, o Igor já tem rápido. Para a galera que é de fora também, quiser ter um gostinho de como é o nosso atendimento, chama, como o Chico falou, chama a gente no WhatsApp, que a gente vai escolher direcionar você para o melhor produto, para o produto que você precisa. Então, assim, a gente tem tabela de medida também. Então, você que não sabe. Porque, assim, cada capacete, cada marca, ela vai ter uma forma diferente. Então, assim, vai que hoje o número é 56, mas o outro capacete é 60. Isso ocorre muito. A gente tem as tabelas de medidas, para caso você tenha uma fita em casa, fazer a medição correta. Então, fique tranquilo que vai ser atendido da melhor forma possível e vai sair com o equipamento aí. Antes de fechar, eu lembrei que tinha mais um item para mostrarmos, que são as botas. É verdade, isso. Vamos lá, vamos para as botas. É o último item, mas não menos importante. Juntamente com o Vector 2, né? Que, como eu falei, foi o lançamento da LS2. Lançaram também as botas. A LS2 chegou agora com a remessa de botas. Essas aqui são as botas, mas para Big Trail, né? Sport Tour também. Essas botas aqui, elas são hipermeáveis, 100% hipermeáveis. Vem com a biqueira. Está vendo? A biqueira bem rígida. E o calcanhar também bem rígido, não dobra. Vem com a proteção também. Vem para a canela. Também vem com a mesma proteção do bico na canela. Explica para a galera a importância da biqueira, porque tem gente que não entende, acha que isso aqui é para não cair uma pedra no pé. Tem gente que acha que é para isso, velho. Também serve, né? Mas explica por que não pode dobrar. Justamente é a questão do sistema de antitorção. Aqui na entressola, em toda essa parte aqui da bota, ela vai ter um sistema de antitorção, que ela vai fazer a questão da força positiva, que é essa força aqui para cima, para você ter a mobilidade, para poder passar de marcha, ficar confortável. Também tem esse sistema aqui acolchoado para também a mobilidade. Agora, a força negativa é justamente o sistema de antitorção. Que é o que acontece quando tem um acidente. Exato. Você pode botar a força aqui que você quiser. Não dobra de jeito nenhum. Exatamente. Então é justamente para ter essa proteção. Proteção aqui na fíbula, aqui nesse lado. Também tem essa proteção para o tornozeiro. Tem toda a proteção aqui para você não ter nenhum tipo de torção. Também tem as faixas refletivas. Assim, é um novo lançamento aí da LS2. Novo lançamento. E aí, bacana. 100% impermeável, tá? E aqui é legal. E você falou big, mas eu vou até agregar. Eu acho que qualquer tipo de moto, sabe? Custom, big, a galera de custom também. Porque, gente, o legal é porque é impermeável. Então você vai ter uma bota de cano longo, que é importante. Inclusive para usar com todos aqueles itens ali. E com a proteção para você que vai estar mal morto. Aí tem ela assim, né? Com os detalhes em verde. E tem também a toda preta. Eu prefiro o verde, tá, galera? Porque o verde chama a atenção. Chama um pouco a atenção, né? É. Mas também o mesmo sistema de segurança. Mas é a mesma coisa, né? Mesmo sistema de segurança. Tá? Tudo certinho. Qual o valor? Ó, tá R$ 999,90 a preta. E R$ 1.199,90 a verde. Ela tem uns detalhes diferentes, né? A questão do proteção, a proteção do calço, da preta de marcha, né? Já é um pouquinho diferente. Tá vendo? Você consegue ver a diferença aqui um pouquinho. Essa aqui já é em TPU, tá? Então assim, é um pouco mais existente. Tá certo? E vai ser assim, vai ter algumas diferenças. Então essa tá R$ 1.199,90. E essa tá R$ 999,90. Divide tudo em 10 vezes sem juros. E à vista tem desconto. Gente, a loja toda tem desconto à vista. Isso. Igão, obrigado. Valeu. Eu quero agradecer você. E mais uma vez, né? E o legal é que você sabe que você tava vendendo, filho. Vitor, Vitor, acho que perdeu o lugar, Vitor. Perdeu mesmo. Mas ele apareceu, né? O mozão, o mozão, você perdeu. Não, perdeu mesmo. Perdeu porque você sabe que você tá vendendo. A galera já entendeu isso também. Sim. E quanto mais o consultor de vendas, ele entende o que ele tá vendendo, maior segurança passa pra quem tá comprando. Parabéns, Vitor. Valeu. E galera, entre em contato. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar aí. Entre em contato. Sim. O próprio site da AKM tem o ícone do WhatsApp. Tem do WhatsApp, do Instagram. E eu aconselho até, bate um papo antes de vocês acharem negócio. Mas vão lá também no site, porque no site tem outras opções que talvez vocês não tenham visto aqui. E a gente trabalha por encomenda também. Então, se não tem aqui hoje, manda mensagem pra gente. Pô, Igor. Vê esse capacete aqui no site. Vê que não tá disponível. Como é que funciona aí a questão de encomenda. A gente vai passar o prazo certinho, os valores. O valor é o mesmo. O que vai mudar depende aí do frete. E mais a gente conversa. E envia pro Brasil inteiro. Brasil inteiro, é. Ilhão, obrigado, viu? Eu quero agradecer mais uma vez. Valeu, galera. Valeu, rapaziada.